Vitor Sena Se você tá achando que eu vou desistir do amor Só porque você me machucou Tá muito enganada Eu já dei a volta por cima Você brincou com os meus sentimentos Só que eu nunca pude ficar sofrendo Por alguém que não deu valor Não deu valor ao nosso amor Agora eu tô aqui de esqueminha Com suas amiguinhas, amiguinhas Eu tô no paredão bebendo E você aí sofrendo Agora eu tô aqui de esqueminha Com suas amiguinhas, amiguinhas Eu tô no paredão bebendo E você aí sofrendo Vai ficar sofrendo Se você tá achando que eu vou desistir do amor Só porque você me machucou Tá muito enganada Eu já dei a volta por cima Você brincou com os meus sentimentos E só que eu nunca pude ficar sofrendo E por alguém que não deu valor Não deu valor ao nosso amor Agora eu tô aqui de esqueminha Com suas amiguinhas, amiguinhas Eu tô no paredão bebendo E você aí sofrendo Agora eu tô aqui de esqueminha Com suas amiguinhas, amiguinhas Eu tô no paredão bebendo E você aí sofrendo Agora eu tô aqui de esqueminha Com suas amiguinhas, amiguinhas Eu tô no paredão bebendo Eu tô no paredão bebendo E você aí sofrendo Vai ficar sofrendo Mais uma Volta, rapariga Senão você acaba comigo, mulher Deposta de bebidas Michel, coisa e tal Diego, meu reciclo Eu tô aqui sofrendo Na solidão Sem você tá tão difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei No golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mulher até gostosa Ela é profissar demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro país Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela a chapa é quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Ai que saudade Daquele amor Que só você faz Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita E a gente faz de novo Amor de rapariga É gostoso demais Volta, rapariga E o nome dele é Índio de vulgações Estoura o topo dos paredões Meu filho Eu tô aqui Sofrendo na solidão Sem você tá tão difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei No golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mulher até gostosa Ela é profissar demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro país Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela a chapa é quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Ai que saudade Daquele amor Que só você faz Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita E a gente faz de novo Amor de rapariga É gostoso demais Volta, rapariga Vitor Senna Vitor Senna, o top dos paredões Estoura Vitor Senna, meu filho Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Aquele abraço Você podia ter caprichado Menos num beijo Descanto Devia ter pecado Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que tinha pra dar E o que não adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela lupa a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Em nome de Ademir Marças Dominique A produtora do sucesso é Vidal Produções O top dos paredões O que eu dei pra você Tudo, tudo que tinha pra dar E o que não adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela lupa a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Já tô com saudade Naquele amorzinho que você me deu Aquele love no escurinho Eu apago a luz, é só você Eu e você naquele colchão Entre quatro paredes Não tem sentimento E é por isso que é tão bom Sem cobrança, sem compromisso E é por isso que eu sei que você vem Eu vou te levar pra minha cama Beijar na sua boca Tirar a sua roupa E eu vou te levar pra minha cama Puxar o seu cabelo Relava o tempo inteiro Eu vou te levar pra minha cama Beijar na sua boca Tirar a sua roupa E eu vou te levar pra minha cama Puxar o seu cabelo Relava o tempo inteiro É diferente O nome dele é Márcio Daquete Produções Em nome de Vidal Produções O top dos paredões Já tô com saudade Daquele amorzinho que você me deu Aquele love no escurinho Eu apago a luz, é só você e eu Eu e você naquele colchão entre quatro paredes Não tem sentimento e é por isso que é tão bom Sem cobrança, sem compromisso E é por isso que eu sei que você vem Eu vou te levar pra minha cama Pegar a sua boca, tirar a sua roupa Eu vou te levar pra minha cama Puxar o seu cabelo É logo o tempo inteiro Eu vou te levar pra minha cama Pegar a sua boca, tirar a sua roupa Eu vou te levar pra minha cama Puxar o seu cabelo É logo o tempo inteiro O top dos paredões Quando você me toca Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me tocam Mas elas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal E doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E cê vai cair Em nome de Ademir Martins Dominique Aquele abraço pra galera do trio Corrinho E trio Pai Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo Tudo, 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 tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Vou indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que cê vai cair Vão caros CDs de próprio ar Lucas, CDs, pancadão E Murilo, atualizações Estoura o top dos paredões Chego em casa Saudade, saudade Eu entro no quarto Saudade Eu pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Assentar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Paulinho, CDs, Romildo, Júnior Minuto da Música E Sábio, atualizações Chego em casa De saudade Eu entro no quarto De saudade Pego meu carro e saio pra rua E saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Música Música Essa machuca demais Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu nós Só que eu vencei na gente e demorei pra terminar, dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida Pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além de que é Deus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada E agora a gente não consegue dizer nada Além de que é Deus Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida Pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além de que é Deus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além de que é Deus Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Vem com o Vitor Senna O top dos paredões É diferente Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responda essas mensagens Isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembra da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembra da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Meu parceiro Pica-Pau C10 Pirata C10 Fábio C10 E meu parceiro Fabrício de Careira Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responda essas mensagens Isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembra da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembra da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembra da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vagueiro é quem te deixa louca Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu E agora quer de novo a minha cama e se aquecer no meu cobertor Cê acha que eu vou te dizer que não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu E agora quer de novo a minha cama e se aquecer no meu cobertor Cê acha que eu vou te dizer que não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Vem ao achar gostoso com o vídeo cena, bebê O top dos paredões Meu pedaço do pecado, de pouco colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que Você é o mais bonito, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo, quando eu te vejo eu bato com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo E o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir teu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir teu corpo no meio A galera de Arragoas, Sandro Produção, Neto Divulgações de Colégio e Índio Divulgações Meu pedaço do pecado, de pouco colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que Você é o mais bonito, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo, quando eu te vejo eu bato com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo E o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir teu corpo no meio Eu tô querendo te beijar de novo E o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir teu corpo no meio Meu parceiro Tony Melo da TM7 Entretenimento Somos juntos O paredão mais estourado em Sergipe Boa Esculacho, Sossego, CDs Duca, Playboy e WR Divulgações Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Dê seu recado Após o sinal Dê seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Dê seu recado Após o sinal Dê seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela O nome dele é a Coruja Produções Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta, retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende A que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Dê seu recado Após o sinal Dê seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Dê seu recado Após o sinal Dê seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi Depois percebi Que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar Mas acho que eu já nem te amo E a gente não passou por engano Desculpa quebrar O seu coração Foi até bom te encontrar Mas acho que eu já nem te amo E a gente não passou por engano Desculpa quebrar O seu coração Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi Viajei e vi Depois percebi E a gente não passou por engano E a gente não passou por engano Desculpa quebrar O seu coração E essa pra sofrer Toma caixa Alô porteiro Eu tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chama o tasco e eu vou pagar Vem Pega suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você me fez foi me trair Agora arrependida quer voltar atrás Diz de adeus Cansei de suas mentiras mal contadas E se não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com baixaria Morrer Um homem carinhoso e fiel que te amava Pega, leva, doa, sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Eu tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro E chama o tasco e eu vou pagar Alô porteiro Eu tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Mais uma, mais uma, vai E nem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar E será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Fala pra mim qual o alão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está E falar pra mim qual o alão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim e chore por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim e chore por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Eu quero fazer você feliz E vão pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim Pra mim é você Pensa em mim E chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim E chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Hoje eu vou sair com a minha galera Fugiu da rotina Perdi uma bebida Porque afinal que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai tá tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar Eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz daqui também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugiu da rotina Perdi uma bebida Porque afinal que acabou Foi o nosso namoro Não é minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai tá tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar Eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz daqui também E com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar Eu vou além Com você eu sei Com você eu sei Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz daqui também Com você eu sei Com você eu sei O Paredão, Mário, Estorado e Sergipe Boa Esculacho, Sossego, Cedês, Tuca, Playboy e WERG Divulgações É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão E pelo bem do meu coração Você pode tá bem, mas eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta, pra amar você E pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta ao teu amor Me traz de volta ao seu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta ao seu amor Me traz de volta ao teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode estar de volta ao meu coração Você pode tá bem, mas eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta ao meu coração Pra te ter de volta pra amar você Pelo amor de Deus Me traz de volta ao seu amor Me traz de volta ao seu amor Seu amor Seu amor Você me deu Aquele amor Aquele amor Aquele amor Você pode ter de volta ao seu amor Você pode ter de volta ao seu amor Eu vou ter de volta ao seu amor E eu vou te levar pra minha cama E eu vou te levar pra minha cama Pegar a sua boca Pegar a sua boca Tirar a sua roupa Eu vou te levar pra minha cama Puxar o seu cabelo É logo o tempo inteiro Respeita Matheus Soares GT da Mídia Tamo junto, meu filho É logo o tempo inteiro Já tô com saudade Daquele amor Daquele amorzinho que você me deu Aquele love no escurinho Eu apago a luz É só você e eu E eu e você Naquele coxante Quatro paredes Não tem sentimento E é por isso que é tão bom E sem cobrança Sem compromisso E é por isso que eu sei que você vem E eu vou te levar pra minha cama Pegar a sua boca Tirar a sua roupa Eu vou te levar pra minha cama Puxar o seu cabelo É logo o tempo inteiro E eu vou te levar pra minha cama Pegar a sua boca Tirar a sua roupa Eu vou te levar pra minha cama Puxar o seu cabelo É logo o tempo inteiro É diferente É diferente Alguém me fez Desacreditar que existe algo No meu coração Pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Um sentimento que cê tá sente Pra você era amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra mim arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se tiver de ser o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Olha se for amor Você vai esperar E o meu coração curar Ou se aí existe amor Olha se for amor Você vai esperar E o meu coração curar E pra te amar Não só se fizer Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar um sentimento que cê tá sentindo Pra você era amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Que se tiver de ser o tempo vai dizer Ou se aí existe amor, olha se for amor Você vai esperar e o meu coração curar Ou se aí existe amor, olha se for amor Você vai esperar e o meu coração curar Ou se aí existe amor, olha se for amor Você vai esperar e o meu coração curar E pra te amar Bora meu parceiro Micael Ferreira História É diferente Micael Ferreira 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto